O que é o voluntariado? Boa tarde a todos. Venho-vos aqui a falar de voluntariado, e mais especificamente, voluntariado jovem, dado que este é um evento que envolve a juventude. No meu exame português do outro dia, o grupo 3 era de que forma que a juventude pode mudar o mundo. Tenho-vos a apresentar que o voluntariado é a melhor forma de o fazer. Antes de mais, quero-vos explicar qual é o significado do voluntariado. Portanto, por isso vou recorrer à Lei nº 7198 do Estado português, de 3 de novembro. É uma boa leitura para vocês porque tem tudo o que precisam de saber. E nesta lei podem encontrar uma coisinha que diz. Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Por isso, o voluntário é, então, o indivíduo de forma livre, desinteressado e responsável, se compromete, de acordo com as suas aptidões próprias, no seu tempo livre, a realizar ações de voluntariado no âmbito de uma organização promotora. Isto está tudo na Lei nº 7198, de 3 de novembro. Encontram-se muitas coisas, como, por exemplo, uma coisa que vos quero transmitir agora, os princípios de voluntariado. Solidariedade, participação, cooperação, complementaridade, gratuitidade, responsabilidade e convergência. Eu acho que são termos que vocês podem facilmente encontrar o seu sentido desmontando as palavras, por isso, não vou perder tempo com isso. Vamos passar à frente. Acho que uma forma de vos motivar para o voluntariado pode ser mostrar-vos como é que eu me tornei voluntário. Começou já há bastante tempo e tive sorte de estar numa escola que sempre motivou esses valores. A Escola Secundária Mídia de Navarro, aqui de Viseu. E aí, com a ajuda de professores e toda a comunidade escolar é voluntária. Não na escola, mas fora da escola, obviamente. E aprende-se muita coisa aí. Os valores humanos são transmitidos e passam muito para nós. E porquê que eu sou voluntário? Há muitas explicações. Eu não tenho palavras para dizer o que é o voluntariado para mim. É uma paixão, é uma coisa que acho que vale mesmo a pena fazer. E agora vou partilhar com vocês algumas coisas que devem saber sobre o voluntariado, alguns pormenores desta lei que são importantes. Um dos pormenores é, no âmbito de uma organização promotora, o voluntariado não se faz sozinho, faz-se com outras pessoas. Porque se eu decidir andar por aí a visitar pessoas, idosos, não é voluntariado, eu estaria apenas a fazer um ato de cidadania, ou de boa vizinhança. Tem que ser coisas estruturadas, consistentes. E também não pode ser um ato isolado ou esporádico. Queremos uma coisa constante. E um pormenor também é o tempo livre. Não vos pedem mais do que vocês possam dar. Se calhar não têm muito tempo livre, nem têm tempo livre regular. É assim uma coisa um bocadinho ao calhas. Mas esse tempo pode ser bem empregue. Vocês até podem decidir ir ao ginásio, ou ter quase um lugar marcado num bar e salão de jogos, porque não pôl um bocadinho ao serviço da comunidade. Ativarem-se. Um membro ativo de uma comunidade tem que dar de volta. E que mais é que voluntariado faz por nós? Se vocês pensarem, hoje em dia arranjar um trabalho está muito difícil. Porquê? Porque pedem experiência. As habilitações servem de pouco, já. E a experiência tem que vir pelo trabalho. Não. Voluntariado é uma boa resposta para obter competências. Experiência. Então, por isso, façam voluntariado. E outra coisa importante. As competências, como é que se ganham? Eu considero as competências um investimento de risco. Nós só podemos ganhar competências se pudermos arrenderem as que já temos. Portanto, o voluntariado tem voluntário e compromete-se de acordo com as suas aptidões próprias. Portanto, nós vamos dar o que nós sabemos fazer para ter outros conhecimentos. É um bom investimento, na minha opinião. Vocês devem fazer. O que mais temos? Eu considero que se ganha sempre, sempre, sempre com uma ação de voluntariado. Se for boa, tudo bem. Aprendemos a fazer voluntariado. Se for má, aprendemos como é que não se faz voluntariado naquela situação. Penso que estou a passar a minha mensagem. E pensem um bocadinho no verbo voluntariar. Voluntariar não é um verbo que fique no ar. É um verbo que pede uma conjugação predominantemente reflexa. Nós voluntariamos-nos a nós mesmos, às nossas competências. E acho que, para mudarmos o mundo, temos que começar sempre por nós mesmos. Espero que um dia vocês se ativem e sejam voluntários, porque vale a pena. Passem os olhos por esta lei e vejam que o Estado apoia. O Estado reconhece o valor social do voluntariado como expressão de exercício livre, de cidadania ativa e solidária, e promove e garante a sua autonomia e pluralismo. Portanto, o voluntariado não é uma coisa que se faça assim ao calhas. O voluntariado é um trabalho. Pode haver trabalho voluntário. Vocês sabem ainda que há voluntários em todo o lado. Centro de Saúde, hospitais, eventos desportivos, festivais de verão. É outra forma de participar. Neste evento, há pessoas que estão aqui como voluntários. E sorte deles, não pagaram um bilhete, estão cá dentro. E ajudam, participam, fazem parte. Eu acho que fazer parte é muito importante na sociedade de hoje em dia. E se não temos talentos especiais, se não temos boas posições sociais, podemos começar sempre de baixo e oferecermos a nós mesmos. Como é que vocês se tornam voluntários? É dar um passo em frente, levantar o braço e dizer eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero ser mais nesta comunidade. E é tudo.